Eu gasto todo meu salário equipando o som da carreta Que as dona que me tirava hoje íntima pra treta Na língua dos otários eu não tô valendo nada Quando me vem chegando de nave rebaixada Eu gasto todo meu salário equipando o som da carreta Que as dona que me tirava hoje íntima pra treta Na língua dos otários eu não tô valendo nada Quando me vem chegando de nave rebaixada Brasília capital, hoje eu vou dar um rolê As mina que me tirava hoje quer se envolver Eu vou fazer o que se o som dos banda tá na moda Nas carretas socada, de aro, vinte e roda Onde eu chego tá ligado moleque que vira festa As gatonas rebolando, só vem os gravando zeta Os bicudo indignado falando que eu me acho Estela o Keniana é de nave louca e perdi o baixo Que a lojinha dos menino é a tal da Redcore É nó de lupa, a Gabelho, os pano MC de Lorte Que hoje nós tá banda e vai curtir a sexta-feira Com as mais top de Brasília no carona da carreta Que eu gasto todo meu salário equipando o som da carreta Que as dona que me tirava hoje íntima pra treta Na língua dos otários eu não tô valendo nada Quando me vem chegando de nave rebaixada Abrir o teto solar, solta fumaça pro ar Que hoje o frevo é de patrão, sou Black Lebo Hoje os patricias se amarram no meu jeito de malandro Mais tarde na suíte nós acabamos se pegando O lugar safado, putaria, é curtição Aumenta só pro sono doze que elas vão até o chão A filhinha do papai hoje é modelo da quebrada Depois de tomar todas com as amigas ela se acaba A noite tá massa, o frevo tá banda Ela chegou santinha e da noite ela desanda Hoje minha nave é destaque nos frevos de sexta-feira Eu gasto todo meu salário equipando o som da carreta Eu gasto todo meu salário equipando o som da carreta É que as dona que me tirava hoje íntima pra treta Na língua dos otários eu não tô valendo nada Quando me vem chegando de nave rebaixada Eu gasto todo meu salário equipando o som da carreta É que as dona que me tirava hoje íntima pra treta Na língua dos otários eu não tô valendo nada Quando me vem chegando de nave rebaixada Se inscreva no canal